E além de atletas dos saltos ornamentais, a Rede Nacional de Treinamento atende também outras modalidades. A repórter Priscila Machado conversou sobre esse assunto com Ricardo Leiser, secretário de alto rendimento do Ministério do Esporte. Secretário, explica pra gente como funciona essa rede, todos os esportes estão incluídos na rede? A Rede Nacional de Treinamento é um dos principais legados dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nós estamos construindo uma série de centros de treinamento, centros modernos, pra fazer o desenvolvimento das nossas seleções. E estamos começando numa primeira fase pelos centros das modalidades em que nós temos mais chance de ganhar medalha, que são as modalidades que fazem parte do Plano Brasil Medalha. E qual foi o apoio pra implementação desse centro pra saltos ornamentais aqui na Universidade de Brasília? O governo federal investiu 1 milhão e 800 mil reais nesse centro, entre recursos do Ministério do Esporte, da Universidade de Brasília e de emenda parlamentar do Senado Federal. Além disso, nós temos um convênio de 1 milhão e 700 mil reais com a Confederação Brasileira de Esporto Aquático, que é o que permite o funcionamento, a contratação dos recursos humanos pra esse funcionamento desse centro. E essa rede, ela fica não apenas pensando para os Jogos de 2016, mas para futuras competições esportivas. Com certeza. A ideia da rede é formar não só a elite do esporte de alto rendimento, das nossas seleções principais, mas também a base. As seleções júnior, sub-19, sub-21, cadete, enfim. E também contaminar positivamente o trabalho que é feito nessas categorias de base. Porque no centro você tem os melhores técnicos, muitas vezes técnicos são medalhistas, técnicos são de outros países, toda uma equipe técnica profissional que pode ajudar no trabalho de desenvolvimento e identificação de talentos. Muito obrigada pelas informações. E uma das ações da rede foi a inauguração, há duas semanas, do maior centro de treinamento de judô das Américas, em Lauro de Freitas, na Bahia. O Plano Brasil Medalhas, mencionado pelo secretário na entrevista, foi lançado em 2012 e tem como objetivo colocar o Brasil entre os 10 primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Entre as modalidades apoiadas pelo plano estão, além dos saltos ornamentais, o boxe, o atletismo, o remo e o golfe. Mais informações no site do Ministério do Esporte.